Vem pra cá. Chegou a hora de dar um pulo até Campo Grande nos estúdios da CBN. Olha aí, hoje com ela, né? A nossa aniversariante da semana. Na verdade, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Primeiro, Karina, bom dia. Que desirregante da minha parte não falar bom dia pra ela. Bom dia e vamos aos destaques aí da nossa querida capital, Morena. Bora lá, Israel, bom dia pra você, bom dia pra toda a Três Lagos. Isso mesmo, a gente segue por aqui trazendo muita informação pra vocês. E olha só, vou antecipar uma ação que vai ser realizada nesse final de semana. Começa na sexta-feira, na verdade, sexta e sábado. Um evento que é um estímulo, um incentivo ao esporte, a prática, a equipe, para a integração social, realizada a partir da próxima sexta-feira. Então, a primeira edição da Copa Indígena. O evento é a oportunidade de fomentar o esporte entre as comunidades indígenas no contexto urbano e também nos territórios. Mais de 20 comunidades indígenas de Campo Grande, Aquidauana e Dourados, totalizando aí 240 atletas, devem participar dessa ação, que ainda deve atrair cerca de mil pessoas acompanhando com o público e audiência desta primeira Copa Indígena. Primeira edição da Copa Indígena. Além disso, a gente tem que destacar aqui, Israel, você que é um incentivador do esporte, um amante do esporte também, o quanto o esporte promove qualidade de vida, mas também, especialmente, para a juventude, acaba atraindo para que os jovens, especialmente, realizem coisas bacanas, atraindo para boas atividades. E, especialmente, prevenindo, levando esses jovens longe das drogas, também de coisas erradas, que muitas vezes acabam tendo esse envolvimento quando estão numa situação de vulnerabilidade ou quando estão com muito tempo sobrando, porque aí já viu, tempo sobrando, a cabeça fica livre para pensar bobagem. Nesse sentido, o esporte sempre é uma boa opção, atrai, incentiva, e também, nesse sentido, as comunidades indígenas, tanto do contexto urbano como territórios, têm essa preocupação de atrair também essa juventude para a prática esportiva. O evento, então, tem essa função de unir as comunidades indígenas aqui do Estado, tanto nesta parte esportiva, quanto também na parte cultural sendo fomentada. O evento sendo realizado neste dia 1º e 2º aqui em Campo Grande, num espaço que a gente conhece como a Escola Sesc Porto, que fica bem aqui no centro da capital. A Copa Indígena, ela tem o nome Edson Araújo, que é o atual presidente da Fê Comércio aqui em Mato Grosso do Sul. Israel. Muito bem, dona Karina. Realmente, o esporte tem esse papel de inclusão social, e é mais do que eu digo de inclusão, de proteger a juventude para que caia nas garras malignas do tráfico de drogas. Essa é a palavra correta, viu, minha amiga? Já vamos ser bem escrachados. É melhor o jovem estar cansado em casa de tanto correr atrás de bola, de bicicleta, de nadar, do que preso, apreendido por conta do tráfico de drogas. E cada vez mais a gente vê essa juventude se perdendo, né? Que vá praticar o esporte, principalmente com os nossos irmãos aí, os povos indígenas também, que sofrem também com outros malefícios do homem branco. Mas agora sim, Karina, deixa eu só te perguntar, menina, eu estava acompanhando os histórios dos amigos e familiares aí que moram na capital, no domingo caiu o mundo de água, né? E aqui em Três Lagoas, menina, aquele sol e aquele clima agradável, sabe? Com os termos lá em cima. Em compensação, ontem, no final da tarde, caiu o mundo d'água. Choveu muito forte aqui em Três Lagoas. Como é que está o cenário aí em Campo Grande? Olha só, vou te falar, no domingo realmente teve essa chuvarada aqui em Campo Grande que provocou estragos e em alguns bairros, inclusive, ficaram sem o fornecimento de energia elétrica. Ainda que de forma parcial, mas sim, houve esse impacto, especialmente porque as rajadas de vento, que alcançaram aqui cerca de 50 km por hora, elas ficavam arrancando galhos, árvores, que também impactam a fiação elétrica, né? Nesse sentido, é claro que o fornecimento de energia, ele acaba sofrendo avarias e no domingo teve isso sim aqui em Campo Grande. A gente tem registrado aqui na capital também, em Israel, todos os dias, desde o sábado, chuva, mas essa, de fato, no último domingo foi a mais intensa. Hoje pela manhã, acompanhando, a gente segue acompanhando toda essa situação também no interior do estado, inclusive, a chuva de ontem teve um impacto maior lá em Itacoaruçu. Inclusive, a concessionária de energia elétrica nos atualizou essa situação, dizendo que por lá houve sim um impacto e foram registrados na região lá de Itacoaruçu 2.471 descargas elétricas, ou seja, raio mesmo que está caindo na região, acaba também provocando aí um impacto no fornecimento de energia, mas a informação da concessionária é que realmente foi a rajada de vento levada, especialmente por conta de galhos que acabou impactando a fiação elétrica, que deixaram o município sem fornecimento de energia. Por lá, o serviço foi restabelecido na madrugada de hoje. Então, a gente continua acompanhando isso, tanto vocês aí em Traslagoas que tiveram esse impacto, mas também Itacoaruçu, passou sufoco de ontem para hoje. Você conhece, Karina, Itacoaruçu? Isso mesmo. Você já foi em Itacoaruçu, já foi conhecer o município? Ainda não, não conheço. Conheço vários municípios, mas Itacoaruçu ainda não entrou no meu mapa, que a gente dá aquele tiquezinho, verificado, ainda não. Pois é, eu conheci Itacoaruçu nos meus tempos de esporte, de competições de mountain bike, teve uma prova lá, fui conhecer Itacoaruçu bem próximo de Nova Andradina, Batai Porã, e aí até uma curiosidade que Bataguaçu corria o risco para este ano deixar de ser município e passar a ser distrito de Nova Andradina. Mas, continuou sendo município, não é mesmo? A última informação que eu tive, que Itacoaruçu continuou sendo município. Mas olha só a nossa geografia sul-mato-grossense como é, né? Itacoaruçu fica bem lá no sul do nosso estado, bem próximo da divisa também aqui, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Mas vamos ao que interessa. Agora sim, senhoras e senhores, na segunda-feira, a competente e belíssima repórter com quem nós falamos agora fez mais uma data, né? Completou mais uma primavera. E o deselegante aqui deixou passar no... Bom, agora sim, ao vivo, para toda Três Lagos, para o Noroeste Paulista e Oeste Paulista, parabéns. Só que aí eu já vi agora também, Karina, que no final de semana eu estarei aí, tá? Então, assim, a gente já pode combinar o bolo e também aquele chopizinho. Porque amanhã é aniversário do Gerson Vassofi. Pois é, aqui é pacotão fechado na semana, né? Você sabe que Gerson é um grande parceiro, amigo mesmo, daqueles parça mesmo que a gente fecha junto, né? Mais um desses que a gente vai somando nessa traditória profissional. Gerson Vassofi fazendo aniversário na mesma semana que eu. e é uma grata satisfação. Então, final de semana, tem a festa da empresa, né? A gente está esperando a festa da empresa também, eu vou te falar. Sexta-feira pode ficar pronta aí que vai ter a festa da empresa e nós estaremos saindo aqui de comboio para comemorar tanto o seu aniversário quanto o do Gerson. Karina, obrigado, um beijo, uma ótima tarde de trabalho para vocês. Para nós, beijo para toda Três Lagos. Até mais. Grande Karina, anunciado direto lá de Campo Grande.